Tiago Valentim de Lima, mais conhecido como Tiagão, atleta do Joinville Basquete, o Cícero Araldite Univille, e hoje um dos grandes ídolos do basquete e do esporte da nossa cidade. O Portal Joinville aqui, Tiagão Primeiro, boa tarde, obrigado por ter recebido aqui na sua casa. Como é que é, primeiramente, assumir Joinville como tua cidade? A gente está assumindo Joinville como tua cidade mesmo, demonstrando raça nos jogos, e além de tudo, criando família aqui em Joinville. Como é que está sendo essa relação com a cidade de Joinville? Boa tarde, Marcel, boa tarde a todos que entram no Portal Joinville aí. Acho que a adaptação está sendo boa, estou construindo família, minha filha vai nascer agora, a Gabriela, mês que vem, em fevereiro, nasce. A cidade me abraçou de uma forma que eu não esperava, do jeito que está sendo, está sendo muito bacana, os jogos estão sempre, o ginásio está sempre sendo lotado, e a participação da torcida está, como que eu posso dizer, está me comovendo, está enchendo meu coração de alegria, aonde que já fazia, se eu não me engano, acho que uns quatro anos, que eu não jogava num lugar assim tão especial como está sendo Joinville lá. Vai ser bem legal. Realmente Joinville tem uma história com o basquete, não é de hoje, e essa equipe que o Alberto Bial está trazendo para Joinville, está resgatando todo esse amor que o joinvilense tem pelo basquete. Você falou aí dessa tua ligação com Joinville, e como é que está sendo a NBB, que é esse campeonato brasileiro que está na sua segunda edição, como é que está, como é que está vendo Joinville esse ano em relação ao ano passado, e a competição de uma forma geral como organização? É, está sendo muito boa. O ano passado nós já fizemos a NBB muito boa, hoje várias equipes eram fortes, mas não todas. Pelo menos duas equipes ali, para considerar as fracas. Não, esse ano está sendo todas as equipes, as 14 equipes que estão jogando na NBB, as 14 têm condições de ser campeã e de ganhar título. Então, nossa equipe esse ano se reforçou bastante, trouxemos o Lauro, o João, o Marcão, são grandes reforços para a nossa equipe, e agora o Gaúcho, que vem no começo, agora no começo da NBB também. E está sendo muito importante para a gente esses jogos, que eram jogos de domingo e agora vão ser no meio da semana e no final de semana também. E não tem grande favorito não, nossa equipe está jogando bem, estamos jogando em trozado, que isso é muito importante. E a nossa equipe, se a gente joga junto, a gente tem grandes possibilidades de conseguir grandes vitórias. Seguem jogando individual, não temos grandes jogadores, mas temos uma boa equipe, uma equipe bem forte. Quando a gente fala em não tem grandes jogadores, obviamente nós temos grandes jogadores, mas não temos grandes estrelas. É verdade. Porque na verdade o Joinville, a gente considera um torcedor que nem o Harry, que nem muitos aí que vão, o Ivan Rodrigues considera o Joinville um time de... O grande estrela do Joinville é o próprio time, é o grupo de uma forma geral. Temos agora a Liga das Américas pela frente, né, Thiagão? Então, como é que vai ser essa verdadeira maratona aí até chegar à cidade do México? Onde vocês vão enfrentar lá as três equipes? O Malvin, do Uruguai, o Xalapas, que é da cidade, e o Obras Sanitárias da gente ir. É verdade, acho que é uma viagem muito difícil, né? Não só chegando lá, mas saindo daqui. Se não me engano, vamos enfrentar, acho que quase 20 horas de viagem para poder chegar lá, e depois de dois dias já começar jogando. São equipes que são campeãs do seu país. Até agora nenhum brasileiro conseguiu passar dessas equipes. E a equipe do Joinville está indo lá com o projeto de conseguir passar para a gente ir para a próxima fase. Sendo que não é só passar dessa fase que é campeão, mas tem mais algumas fases para frente até chegar à final, ao quadrangular final, mas depois ser campeão. Tem bastante coisa ali. É o final for, né? É o final for. Nós estávamos conversando aqui antes, uma das equipes é o Obras Sanitárias. Quem vê assim, pô, parece que Obras Sanitárias é uma das grandes equipes da Argentina, uma tradicional equipe argentina do basquete, e uma força aí na nossa América Latina. Tiago, no retorno, o Tiago estava falando sobre a ida para lá, parece que vão sair daqui 3 horas da manhã, certo? 3 horas da manhã, sim. De ônibus vão até a cidade de Curitiba. Até a cidade de Curitiba. Aí Curitiba pega o voo até Guarulhos. Até Guarulhos, Guarulhos, Peru. Lá na cidade de Lima. De Lima, isso. E de Lima, cidade do México. De lá, mais... 300 quilômetros de ônibus. Então, enfim, é uma pedreira. Mas eu tenho certeza que essa viagem vai dar mais ainda, mais força para a galera chegar lá e fazer o seu melhor. Os jogos são 13, 14 e 15 de janeiro, é isso? De janeiro, isso mesmo. E vão ser transmitidos, né? Vão ser transmitidos pelo canal de assinatura Sport TV. No retorno, já tem pedreira pela frente. Temos aí, Balgru e mais algumas equipes. Fala um pouquinho desse retorno. Como é que vai ser essa sequência da NBB? Já vamos começar desde agora, indo à Copa América e voltando para a NBB. Esses jogos são muito difíceis. Balgru está aí demonstrando. É uma grande equipe fazendo a semifinal do campeonato paulista. Ontem teve jogo, perdeu nos últimos minutos. Tinha ganhado e Balgru perdeu nos últimos minutos. Significa que a equipe forte, igual eu falei, não tem equipe fraca no campeonato brasileiro. E logo em seguida, jogar com essa equipe, nós vamos para o mais interior de São Paulo ainda. Pegamos o time de Assis, que fez as oitavas de final também contra a Balgru, que perdeu. Mas é outra equipe forte que tem grandes jogadores também. E não só a grande, a gente volta para cá, ainda pega duas equipes que possivelmente vão estar entre as seis primeiras. Que é o time do Minas, que é uma equipe muito forte que acabou em terceiro ano passado. E a equipe de Franca, que está fazendo a outra semifinal do paulista também. Que é uma potência no basquete já nacional há muito tempo. Há muitos anos já. O Assis é do, se eu não me engano, Indomarquinho Zaga, que esteve aqui em Joinville há muito tempo atrás. Está há muito tempo lá em Assis, fazendo um trabalho também na equipe de Assis, que é também um reduto do basquete brasileiro. É verdade. Só tenho a agradecer aqui ao Tiagão, o MV Build, ele é muito melhor do que o MV Build, né? É um parecido, né? Todo mundo diz isso. No basquete ele joga muito mais. Ele canta mais do que eu. Não sei, eu não fiz um teste. Uma hora desse dia fazer um teste ainda. Eu queria agradecer a sua participação, Tiagão. Obrigado por tudo. Obrigado por abrir as suas portas aqui na sua casa, onde está o Brown aqui, com a sua bonequinha, sua bola, numa cama bem sossegada. E é isso aí. O Portal Joinville agradece a sua visita e acesse sempre www.portaljoinville.com.br, que lá a informação é de joinvilhense para joinvilhense. Um abraço. Portal Joinville, gente. Pato Joinville, gente. Pato Joinville, gente. Pato Joinville. Patoia. Patoia.